Oi, tudo bom com você? Muito bem-vindo ao nosso canal de Medicina Natural. Eu sou o Dr. Marco Menelau, sou médico, pesquisador, cientista. Vou falar hoje para vocês sobre um assunto muito interessante, que realmente é fundamental para muita gente aí que está sofrendo com a bactéria. É uma bactériazinha que fica no estômago da gente aí, fazendo um estrago. Uma tal de Helicobacter pylori. Como é que a gente pode fazer para detonar essa Helicobacter pylori com comida? Vocês sabem, existe comida que é remédio. O célebre médico, que é o pai da medicina, há 2.500 anos atrás, o grego Hipócrates falou, faz do teu alimento o teu remédio. E ele tinha razão. É muito importante a gente usar o alimento como remédio. Porque ele vai ter uma dupla função. E a gente pode usar certos alimentos, certa comida, para combater esse hóspedezinho desejável, que muita gente tem aí no estômago, que é o H. pylori. Sem precisar usar antibiótico, para esse antibiótico destruir tua flora intestinal e causar vários outros problemas, efeitos colaterais. Se bem que tem certos momentos em que há necessidade de antibióticos. Mas você pode dar essa forcinha extra aí, fazendo uso desses alimentos da forma correta, na quantidade correta, para detonar o Helicobacter pylori. É o assunto desse vídeo de hoje, tá? Qual é o primeiro alimento, número um, que vai ajudar a dissolver, a matar, a detonar esse bichinho indesejável do H. pylori? O brócolis. Você sabia? Ah, o brócolis contém uma substância nele, que é uma substância feita de enxofre, uma molécula, o sulforafano, que ele vai atuar detonando bactéria, inibindo o crescimento da bactéria e matando a bactéria. Ele é um antibiótico natural. O sulforafano, inclusive, ele vai entrar lá no corpo da gente, pela corrente sanguínea, vai até os alvéolos pulmonares, vai ser muito bom para quem tem pneumonia, porque vai ajudar a detonar as bactérias que estejam presentes no pulmão. Mas ele vai agir diretamente no estômago. Você come brócolis, ele vai agir no estômago, matando o Helicobacter pylori. O sulforafano é um antibiótico natural, uma substância sulfurosa de enxofre, que vai ter esse efeito maravilhoso, tá? Agora, recomendo que você não coma muito brócolis todo dia. Você vai comer três vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Porque aí você não vai acumular muito brócolis, que também não é muito interessante. Porque o brócolis tem um efeito goitrogênico, que é sobre a tireoide. Mas se você consumir três vezes por semana, não vai ter problema, tá? E não precisa consumir muito, não. O sulforafano em pequenas quantidades já vai ajudar a detonar nosso hóspede indesejado, tá? O segundo alimento importantíssimo, gente, pra fazer isso aí, é o óleo de coco. O óleo de coco é rico em uma determinada gordura, chamada o ácido láurico. Esse ácido láurico, quando entra em nosso corpo e no próprio estômago, ele é convertido por uma reação em monolaurina. E essa monolaurina é antibacteriana, antifúngica, antiviral. É um antibiótico natural, tá? Então, se você quer detonar o agapilore, pegue uma colherzinha de sopa de óleo de coco, todo dia pela manhã. Pode ser o seu de jejum. Imediatamente antes de você começar a tomar o seu café da manhã, tá? Pegue uma colher de óleo de coco, de boa qualidade, consome ali, porque esse coco vai entrar no teu estômago, vai se transformar em monolaurina e vai detonar o agapilore. Óleo de coco tem esse efeito antibiótico também, sem nenhum efeito colateral. Bem, o terceiro alimento que vai ajudar a detonar o agapilore é o própolis. Gente, o extrato de própolis. Você pode comprar em qualquer farmácia ou drogaria. Existe a versão com álcool e a versão sem álcool. Eu prefiro a sem álcool. Você vai colocar 30 gotinhas do própolis em um copo de água. Pode colocar um limão dentro, que o limão vai ajudar a aumentar o sistema imunológico. Já vai ser bom, tá? E também colocar uma colher de sopa de mel de abelha. O mel de abelha tem efeito também antibacteriano, junto com o própolis. Vai somar, vai ter um somatório de efeitos aí. O própolis, ele é antibacteriano, antifúngico, antiviral e antialérgico. Ele é um antibiótico natural. Tanto é que a abelha fabrica o própolis para proteger a colmeia. Para proteger a casa dela da invasão de micro-organismos. Então, ele é um antibiótico perfeito, que vai atuar naturalmente dentro de você, fazendo muito bem a você. Além de matar as bactérias e impedir que elas se reproduzam, ele também vai ter um efeito cicatrizante. Vai ter um efeito de aumentar a proliferação das células do sistema imunológico. Vai também aumentar o efeito de regeneração, em geral, de todas as células. É realmente um alimento fantástico o própolis. E o quarto alimento é o alho e a cebola, que são da mesma família. O alho, ele é um excelente alimento antibiótico. Ele vai ter esse efeito por conta da alicina, que é a substância que tem esse poder antibiótico no alho. Agora, para poder ter esse efeito, tem que ser consumido cru. Quando você frita, quando você torra, quando você assa, quando você cozinha, você vai distorcer, vai transformar essa molécula da alicina, que não vai ter mais o efeito que você quer. Então, para você ter esse efeito antibiótico, de detonar, você deve colocar o alho cru, mas em uma pequena quantidade. Lembrando que o alho não é para ser consumido todos os dias, direto, sem parar. Não pode fazer isso, gente. Presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. O alho, ele vai atuar no estômago da gente. Ele vai ser um agressor para o estômago. Então, não é muito interessante comer alho demais. Porque ele vai inibir a proliferação do muco protetor do estômago. Então, o alho, ele não vai ser legal para quem tem gastrite e úlcera. Porque ele vai bloquear a produção do muco. Se a causa real da gastrite e da úlcera já é a falha na produção do muco, então, se você consumir alho, não vai ser legal para você. Portanto, pense o seguinte. O alho deve ser consumido em pequena quantidade, apenas por uns dois ou três dias, para ajudar a detonar o H. pylori. Eu acho que o alho deve ser consumido no máximo dois, três, quatro dias. E para por aí. Agora, você pode também consumir a cápsula do óleo de alho, em que a alicina já está ali presente de uma maneira mais fácil de você consumir. Sempre depois de comer, tá? Não pode ser em jejum, porque você não vai pegar o estômago vazio e vai inibir a produção do muco protetor e pode começar a dar gastrite em você. O alho provoca gastrite. E além de que, se for consumido todos os dias, pode dar problemas também nos rins. Então, não é legal consumir alho direto, tá? Bem, a cebola também ajuda, porque a cebola também tem esses compostos sulfurosos de enxofre que vão detonar o H. pylori. Então, gente, são esses alimentos que eu trouxe para vocês hoje. Espero ter ajudado com esse vídeo. Coloque em prática isso aí, para ajudar o teu estômago a funcionar bem melhor, sem esse hóspede indesejado, tá bom? Se gostou do vídeo, não deixa de compartilhar ele agora, no WhatsApp, nos teus grupos, os teus grupos de amigos. Dá o teu joinha também. E não deixa de inscrever-se no canal e de clicar no sininho, tá bom? Que Deus possa te abençoar com muita saúde. E até o próximo vídeo.